O que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então te peço por favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Do que adianta um eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então te peço por favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pense em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela e beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor pense em mim Promete e pensa em mim Que boi que acontece em mim Quando beijar em pensamentos Pensa em mim Pensa em mim Para mais amigas